Vamos lá, vamos apresentar o Sonic Forces, mano, olha isso, criador de Sonic, como eu sou, esse ano, mano, nossa, joga, mano, falando sério, é muito bom esse jogo aqui, então o Thomas Parks vai gostar aqui, mano, jogar, o que eu mais gosto, favorito, acho que é, são todos, mas eu gosto tudo mais, jogar Kaique, com Metal Sonic, e o Kul, cadê aqui, o Jacareco, a Roger, a Blaze, tanto faz, isso que eu sempre gostei de jogar foi esses daí, mano, tem quase todos os personagens de Sonic aqui, mano, o criador tá colocando até aí, tem aquela abelha que eu não sei o nome, Charm, o nome é Charm, ele, ela, será que é Sonic Clássico, Sonic Clássico, Lucas, Omega é o nome disso aqui, Silver, Sonic, Tails, Blaze, que eu adoro jogar, Prim, Espio, que eu nem sei que são que são esses aqui, Jets, eu sei que pareceu num jogo, Rogue, que é um dos meus favoritos também, Storm, Vector, eu não diria, Vector, Wave é também, eu me esqueci da Wave, também gosto de jogar com a Wave, Sonic, 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 Sonic Bebê, pera um pouquinho, Xena, Metal Sonic, eu já falei que eu gostei, mano, Sonic Bebê, entendi a referência agora, o primeiro filme do Sonic, Sonic, esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu, deve ser do segundo, quer ver, mano, vai parar a gravação, né, esse aqui deve ser do segundo filme, eu tenho certeza, aqui tem todo mundo, cara, tem esse aí, Big, que eu acho que é do Sonic, que coisa, né, o Chaos, mano, o Shadow, que eu não me virei, e a Tickle, que eu não sou agora pra conseguir, aqui, o Zavo, que é um monstro, aqui, da turma da Zina, aqui, esse outro, que eu beijo, que é o cachorro, que é o Zez, aqui, mano, que também é da turma da Zina, aí, All Star, eu queria abrir também, Sonic Slugger, o quê? Big, Papai Noel, mano, Sonic Clássico, Elfo, Jet, Corta, Gil, tá bom, então, ah, quase consegui essa coruja, com dois, mano, com dois negócios, mano, que sacanagem, nossa, que merda, hein, sério, que eu não consegui por dois, aqui, pera, a Blaze Lunar, hã, Blaze Lunar, Silver Lanterna, que eu tira, fogo de artifício, não, nossa, que merda, legal, né, Sam, Snap, da Urinary, Safety, Rockie Brush, nossa, Sh Wein, Shadow Vampiro, pior que combina, hein, mano, igualzinho, Cream Primaveril, o quê? Taca-panta Wave de Tsunamica Nossa, que merda Cês entenderam, né? O Wave em inglês significa onda Aí, o que que ele fez? Ele pegou o nome Wave pra fazer onda de Tsunamica Olha a ideia dele, mano Olha a ideia do criador, mano Misturou português com inglês pra fazer essa piada, mano Storm Tropical Tropical, sim Ó, ó, outra piada Storm Tropical Storm Tempestade em inglês Tempestade Tropical Ó, 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 ó as piadas dele Eu misturo inglês e português, mano Faz ideia, mano E o Jet é o que? O Jet é jato, não é? Ah, então não muda nada O Jet é o único sem graça A piada Piada sem graça A dele é o único que não tem graça São 40 personagens No começo que eu fui Acho que tinha 36 por aí Depois o criador que começou a ficar lançando mais Essa daqui, ó, que eu apertei bola de fogo nessa direção da esquerda aqui Todos os heróis, todos os que for da esquerda Essa aqui é a bola de fogo, tá vendo? Sempre vai ser pra frente Tá vendo? Que você atira pra frente no cara E essa do meio, tá vendo aqui Esse aqui, o impulso de vento que eu tô clicando Tá vendo? Aqui, ó Essas do meio dos personagens Sempre vai ser dash Ou escudo Tá vendo? Tá vendo? Dash 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 Tá vendo? Escudo Dash Dash Tá vendo? E a última A última sempre vai ser mina Ou seja, você sempre vai atirar pra trás Sempre, irmão Todos os personagens tiram pra trás Essa aqui que é imitada, tá vendo? Mina de gelo, tá vendo? Tudo mina Ou seja, você vai ter uma habilidade que você ataca pra frente Uma que ataca pra trás E uma de impulso Sempre vai ser assim Aqui, esse aqui é pra trás Mina também Mina 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 Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Tudo pra trás Por que que eles colocam a mina? Porque como os caras estão no chão Quando eles estão correndo Aí fica mais fácil deles escorregar, entendeu? E por que que eles atiram pra frente? Que eu quero perguntar Porque se o cara estiver ultrapassando você Você ativa na frente dele Alguma coisa que você faz ele cair, entendeu? E por que que você corre, mano? Tá na cara isso aí com a segunda esquerda Porque pra ultrapassar o cara Não se preocupa, mano Se você ficar em... Por exemplo Ah, eu queria ficar em primeiro Não deu de ficar em primeiro Tudo bem, mano Você pode ficar até em terceiros E se eu ficar em quarto? Mano, você vai perder ponto Mas só que você não vai perder muito ponto, entendeu? Você vai perder uns 2, 3 pontos Entendeu? Então, se por exemplo Se tiver com 1.600 e pouco ponto Não tem que se preocupar Se você perder essa corrida Porque você vai perder pouco ponto Entendeu? E é raro disso acontecer É raro você perder ponto, entendeu? Ó, agora não entendi Que o nome desse herói é a Omega Olha o símbolo dele O símbolo do God of War, mano Agora eu não entendi Eu não vou falar que tudo Os herói faz, mano Porque se não Porque se não Vai ficar chato Eu só vou mostrar Os heróis que estão aqui Eu vou mostrar o resto dessas coisas Aqui os baús Aqui você compra os heróis Tudo aqui Criador faz uns preços bons Se você quiser comprar Você compra É bom, mano O preço dele é bom Você compra muito herói assim Vale a pena comprar Porque o criador é muito bom, mano Pra fazer as coisas Se quiser comprar Você compra Você não é obrigado A comprar esse aqui Tá vendo? Aqui tem um Que ele faz Eu vou clicar Só pra mostrar o preço Aqui, ó Tá vendo? Ele faz um desconto Bom pra você O criador E ajuda você muito bem A conseguir alguns heróis Pode ter certeza Que você ganha O herói aqui, mano Que estão mostrando Porque eu já ganhei Com o baú aqui no coisa Agora aqui, ó São os ranks Tá vendo? Zero Você vai no vato Quanto mais alto o seu rank Mais difícil vai ficar nas pistas Tá vendo? Até chegar em campeão Que seis mil pontos É mais difícil ainda Tem umas fases que é difícil Outros que é menor Você vai ainda Aqui em cima O nível Esse nove Aqui em cima O nível Esse aqui Os rings O caralho Vai comprar um negócio Se eu querer Ele fica apertando Essa bosta Os rings servem Pra você fazer upgrade Por exemplo Eu quero fazer upgrade Um vector Tá vendo? Usa nela Tá vendo? Aí eu fiz upgrade dele Aí aumentou a velocidade E tal coisa Às vezes você vai fazer Ganhar mais rings Esse negócio vermelho É o que? Você vai perguntar Esse aqui não Esse aqui é um negócio Desligar Sai daqui, mano Eu tô falando Dessa estrela vermelha Aqui em cima Essa estrela vermelha Aqui, tá vendo? Essa estrela vermelha Aqui Serve pra você comprar Baú Ou refazer As missões Quer ver Tá vendo? As missões Você pode refazer Se você tiver Esse negócio vermelho No caso aqui Eu vou tentar refazer Só porque eu quero Essa daqui Essa heroína Essa heroína Essa oriça Oriça não Estidna Ela é Estidna também Que nem o que não Com essa daqui Como que eu sei, mano? Porque assim A Tika Eu acho que Não É, mano Esse cachorro Mais chato Que tem Fica atacando Os três Três minas Esse aqui É o mais chato Que tem Se tivesse que Banir essa merda Mano do céu, cara Não chato Com esse cachorro, velho Nossa senhora Ele descobriu Um que vai Nesse merda E acaba Com ele Que para Esse merda Vai nesse merda E com um skill E mata ele Derruba ele Quer dizer Aqui É os Os rank Eu não joguei Muito tempo Não joguei Muito joguinho Então Tá sim Aqui você vê Os prestígios Que nesse aqui Acho que é conquista O cara Que tá Como assim Conquista É o Ghost Esse aqui Região Global Agora Go Fast O cara Tá com Seis mil e pouco De rank Entendi Você acalma Que eu recebo Temporada Vai dar o baú Para você Que tá vendo Que você pode Ganhar Não sei o que Quanto mais Quanto mais coisa Você fazer Melhor Vai ser Seu recompensa Então Melhor Cara Você Jogando Bastante Corrida Ah Não sei se De falar Do baú Esse aqui Vai ter Um anúncio Essas coisas Que você vê Ah Que porcaria De anúncio Sai daí Anúncio Que eu posso jogar Então Era pra ver Jogo do Sonic Agora Tão vendo Outro jogo Continuar Não Porque senão Vai ter Esse maldito Anúncio Mas pelo menos Foi jogo De nave Dessa vez Jogo que eu adoro Jogar de nave O melhor jogo Que tem pra mim É de nave De Avião De avião Desse jeito Assim De lado Aí você ganha Ouro Essas coisas Que novidade Ó Novidade De atualização Essas coisas Tá vendo Hall dos campeões Corra sem parar Que bosta Eu quase ganho Coruja Faltou dois Que me ganha Coruja Agora tem um evento Da Chica Agora Que eu quero conseguir Pelo menos Ela Se recrutar Novos aliados Esse aqui É o baú De vitória Toda vez Se você chegar Em segundo Você ganha Baú De prata Se chegar Em terceiro Também E se você Chegar Em primeiro Você ganha De ouro E se ganha Outro baú Que é Uma estrela Amarela Que que você ganha Neles Às vezes Você ganha Fragmento De upgrade Dos seus heróis Aqui Herói Por isso Ou se ganha Herói novo Entendeu Depende De que hora Que vai Cair Esse herói Esse cofre Do Taze Aqui Ele cria Uma cópia Para você conseguir O herói mais rápido Entendeu Se você quiser Pagar Para você conseguir Mais rápido Paga Eu não consigo Você pegar Não Porque fica Mais fácil De você ganhar No jogo Do que Comprando Esse negócio Mas você Que sabe Por exemplo Por exemplo Eu preciso De 30 Negócios Da 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 Tickle 30 fragmentos Dela Fragmento Nota Carta Sei lá Como que eu faço Aí eu ganho 15 Aí o Taze Cria uma cópia Mais 15 cópia Daquela Aí se você quiser Ganhar ela É só você comprar Aí você vai ter 30 Certinho Entendeu O que eu tô falando Por exemplo Ele vai criar O dobro Da cópia Que você tem Se você tiver 15 Ele vai criar Mais 15 Aí você pega E ganha O herói Entendeu Por isso Que ele tem Ele Entendeu Por você ganhar O herói mais rápido Se você quiser Entendeu É só isso Que eu tô falando Aí vocês conhecem Joga Se você quiser É muito bom Esse jogo Aqui Ainda mais Que é muito Engraçado Jogar Principalmente Com o Metal Sonic E com O jacaré Aqui Crocodilo Jacaré Crocodilo Essa coisa Não é E com Cadê Rog Só isso Falou